Olá pessoal, tudo bem? Vídeo da semana, vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho, falando um pouquinho sobre a pré-temporada. Então, o meu convite hoje, agradecendo antecipadamente, Cristiano Enzel, nosso fisioterapeuta, vai falar um pouquinho sobre a importância da prevenção de lesões e da consciência corporal. Importante para que a gente possa trabalhar com os atletas, tanto na formação, na base, uma consciência do seu corpo, uma consciência cognitiva também, e que pode levar eles a um desempenho melhor. Então, com vocês, Cristiano Enzel. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Enzel, sou fisioterapeuta da CDF, Carlos Barbosa Futsal. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da prevenção de lesões na pré-temporada. o atleta na pré-temporada, porque muitos deles não voltam tão bem fisicamente e são elevados a um trabalho de esforço muito grande. Então, esse trabalho de pós-treino e pré-treino é muito importante, né? Uma liberação miofacial, um alongamento mais específico da musculatura do atleta é sempre importante. Também levar em conta esse trabalho de pró-percepção, que é feito aqui. Geralmente é feito uma ou duas vezes por semana, onde o atleta é levado a um desequilíbrio, buscando sempre o seu centro de gravidade nesse trabalho, né? O que faz com que o atleta tenha uma melhor percepção do seu corpo e, assim, um melhor trabalho na pré-temporada, evitando também essas lesões? No caso, por exemplo, de equipes que não possuam equipamentos adequados para fazer um trabalho de pró-percepção, o que você indicaria nesse caso? Esse trabalho de pró-percepção, muitas vezes, nem é necessário muito equipamento, certo? Um trabalho de equilíbrio numa superfície instável já leva o atleta a um trabalho de pró-percepção bom. Claro que quanto mais equipamento o profissional tiver na disponibilidade, melhor, né? Mas uma superfície, por exemplo, uma areia ou uma superfície gramado mesmo, você leva o atleta a um desequilíbrio, já é considerado um trabalho de pró-percepção. Como é um trabalho que não tem intensidade, né? O que você recomendaria em termos de volume, assim, uma sessão de quanto tempo, aproximadamente? No começo, na pré-temporada, a gente não exige tanto do atleta, né? Em torno de uns 40, 45 minutos é excelente já, né? Conforme o atleta vai tendo um melhor condicionamento físico, aí sim, até mesmo o nível dos trabalhos pró-perceptivos são de dificuldade maior conforme vai passando a temporada. Mas no começo, na pré-temporada, como o atleta ainda volta com um condicionamento físico não tão bom, o ideal é pouca intensidade, pouco volume e um trabalho de pró-percepção com menos dificuldade. Em tratando-se de jovens, por exemplo, categorias sub-15, sub-17 até sub-20, onde os jovens, normalmente, no período de festa, têm uma atividade um pouco mais frequente, né? Você recomendaria, por exemplo, os trabalhos direto com bola, na quadra, podendo realizar esse trabalho de pró-percepção? E também alguns trabalhos específicos para a prevenção de lesão nessas categorias? É, o atleta mais jovem é importante um trabalho mais específico para ele, né? Porque ele vem na fase de crescimento, então, trabalhos mais simples, porque ele não tem tanto uma percepção corporal como um atleta adulto já, né? Então, trabalhos mais simples na categoria de base, com menos volume, é o ideal, né? Até porque atletas com essa idade aí não têm uma cognição do seu corpo ainda como um total, né? Então, trabalhos de pró-percepção mais simples para prevenir também uma lesão, até mesmo no trabalho de pró-percepção, né? Um desequilíbrio maior, talvez, você possa causar um entorce de tornozelo no atleta. Então, como ele não tem uma percepção corporal muito boa ainda, está numa fase de crescimento, o ideal são trabalhos mais simples na pró-percepção. Então, e categorias de formação, categorias de base, qual a importância, por exemplo, de um professor ou treinador submeter as crianças, né? Os alunos ao conhecimento do próprio corpo, né? Das estruturas, enfim, porque a gente sabe que isso é uma questão de educação, né? Educar o corpo, né? Qual a importância disso e uma recomendação tua também? É, o ideal é começar o quanto antes, né? Mesmo que não seja um trabalho tão intenso, o ideal é você dar já uma cognição do atleta do seu corpo, né? Trabalhos simples, por exemplo, trabalho de tornozelo, joelho, quadruplo, para ele conhecer o seu corpo como um atleta, né? Dando estímulos de... mais de reconhecimento corporal mesmo do que um trabalho mesmo de prevenção, ensinar o atleta como o seu corpo se comporta, né? E como fala isso, um trabalho na categoria de base, o ideal é você fazer trabalhos mais simples, porque ele ainda não conhece o seu corpo como um todo, né? Tá ok, Cris. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.